TV Canal 4 hoje aqui na Unimar, no evento Expo Marcas, realizado pela publicidade e propaganda aqui da Unimar. E eu estou com a coordenadora, a sua Débora Toboni, que vai falar um pouquinho pra gente do que está acontecendo aqui hoje. Bom, Thalita, hoje é uma grande festa, né, hoje é mais uma vez o sonho se realizando. Esse projeto é um projeto que já tem há 20 anos, ele começou pequenininho dentro de uma sala de aula e hoje ele está aqui no ginásio. É o Expo Marcas, uma feira de negócios que os alunos do terceiro termo eles têm que fazer, têm que desenvolver, desde a prospecção de um cliente até a construção, a idealização, o planejamento de todo o projeto e hoje a ativação das marcas, as atividades que eles vão fazer com o público. Isso tudo dentro da disciplina de Live Marketing, que é a disciplina do professor Gilberto Rossi, ele que é o nosso mestre do marketing e ele é o que fez tudo isso aqui acontecer. Débora, isso é muito importante na formação dos alunos. Com certeza, hoje eu acho que esse é um dos grandes projetos que a gente vê a teoria e a prática juntos, né. Então, assim, imagina eu faço alguma coisa prática e ainda assim com o público, com as pessoas vindo, visitando, participando, eu acho que esse é o grande projeto que fica na memória dos alunos, que fica no coração dos egressos e muitos deles falam que depois, quando foram para o mercado de trabalho e tiveram que participar de eventos, desenvolver um evento na empresa que trabalha, falam, como o Expo Marcas me ajudou. Então, isso é fantástico, a gente está muito feliz, porque hoje nós estamos batendo recorde de público e eu tenho certeza que os alunos se prepararam muito e vão entregar o melhor que eles podem. É, dá para ver que hoje o evento está maravilhoso, né, muito bem organizado e isso tudo foram os alunos que fizeram. Sim, tudo pela supervisão do professor, mas eles pensaram em tudo. Desde a estrutura, o que eles iam fazer, até toda a divulgação foi produzida, né, foi feita toda essa divulgação pelos alunos, tanto no digital, quanto presencialmente, em todo o campus, em toda a comunidade, então assim, foi um trabalho coletivo, eu acho que isso aí não dá para a gente falar que é, não é uma pessoa que faz, né, eu acho que é uma equipe gigante, os alunos unidos, todos integrados, então assim, esse é o resultado. Eu estou agora com o professor Gilberto, o conhecido Giba, que é o professor de Life in Marketing e organizador do evento. Giba, um excelente evento que os alunos estão fazendo aqui hoje, né? Ah, é uma delícia ver o que a gente vem projetando há tanto tempo se concretizar, né, esse evento é parte de uma disciplina, né, eles no começo do semestre, eles prospectam os clientes reais, o cliente precisa, tem um investimento para estar aqui, para ajudar a montar o stand, então é um trabalho bem profissional que eles fazem, aí eles elaboram um projeto, desenvolvem o projeto junto com o cliente, aprovam o projeto, e hoje, depois de três meses trabalhando em cima, estamos aqui executando. E é já uma preparação para o mundo real, né? Sem dúvida, sem dúvida, é uma quebra no ritmo do curso, assim, eles vêm do primeiro ano, muito novos, conhecendo todo, cheio de sonhos, e aqui eles têm o contato direto com a realidade, né, então aqui eles se preocupam com a questão logística do evento, né, com eletricidade, desde a parte mais bruta, né, da estrutura estrutural do evento, até uma série de estratégias de interações com o público, para potencializar a marca dos clientes. E, Giba, até agora, qual a nota que você está dando para os alunos? No começo do semestre, eu falei que esse ano a gente ia fazer a maior, e eles estão cumprindo o combinado, até agora é 10. É, a Débora falou que hoje está tendo um recorde de público. É impressionante, acabou de começar o evento e já está cheio, assim, a gente está muito feliz, é resultado do trabalho dos alunos, de divulgação dos alunos, é uma classe muito responsável, a gente está muito feliz com o resultado que está dando. Agora eu estou aqui com alguns alunos do curso de publicidade, com a Rafaela, com a Júlia e com o Darlan, e eles vão explicar para a gente um pouquinho sobre essa experiência. Bom, não vou negar que no início dá um pouquinho de receio, porque é um projeto muito importante no nosso ano. Em todos os anos, na verdade, esse é o projeto que mais chama a atenção, porque ele que realmente é a prova da nossa carreira, de como que a gente vai seguir construindo essas grandes campanhas. Então, no início dá um friozinho na barriga, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo a capacidade que a gente tem em desenvolver esses projetos. O cliente que a gente escolheu foi a Natural Concept, que é uma loja de streetwear. Rafaela, e como foi a ideia da captação desse cliente? Por que vocês escolheram ele? Então, a Natural é uma nova loja daqui de Marília, tem lojas no Paraná, mas eles acabaram de chegar aqui em Marília. Então, foi uma ideia para a divulgação da loja deles. Seria muito importante essa nova divulgação para o público, principalmente de 18 a 35 anos daqui da cidade de Marília. Então, essa foi a nossa principal ideia com eles. E, Júlia, eu vou falar um pouquinho com você agora. Como foi criar essa ideia? O que vocês pensaram para essa marca? Então, foi um grande desafio para a gente do curso de publicidade, até porque foi algo novo, assim. A gente precisou desenvolver desde o início. Então, a gente pensou, assim, desenvolver algo do mundo do streetwear, que tivesse a cara do proprietário, do dono da loja da Natural Concept. Então, a gente trouxe várias dinâmicas, que trouxesse um pouco para que o pessoal tivesse essa imersão, vamos dizer, no mundo do streetwear. Basicamente, é isso. E, Darlan, como você se sente realizando um projeto desse? Você acha que é importante? Então, é muito importante. A gente do curso de publicidade, eu acho que não chega... É um sonho, na verdade, né? Porque todo ano você vem, você participa, vê os estandes, vê toda aquela realização daquele evento. E pensar que vai ter o terceiro termo e você vai estar lá. É gratificante chegar e ver que o nosso estande está tão lindo e também tem os outros estandes dos colegas. Então, está satisfeito com o resultado? Sim, muito. Eu estou agora com a Nailie e com o Henrique, aqui no estande do Cine Esmeralda. E, como vocês podem ver, tem uma fila gigantesca atrás de mim. Gente, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o 20º Expo Marcas, edição 2024. Aqui a gente está com o Cine Esmeralda. Está tendo quiz, premiações. Você pode concorrer a sorteios. Você pode também tirar a foto e marcar o Instagram da agência que você pode estar concorrendo a premiações. Está incrível, não percam. E como foi a ideia de vocês de escolher essa marca para representar aqui hoje? A gente escolheu porque a gente pensou muito nessa questão de entretenimento, dos filmes. Pensamos em nostalgia. A gente foi atrás de algo sobre mais entretenimento, né? A gente percebeu que as outras agências estavam focando mais em peças, objetos que você podia usar. E a gente foi mais no sentido mental da coisa. A gente foi procurar aquelas memórias bem lá no fundo. Tem agora os streamings que o pessoal está usando bastante. E a gente quer trazer essa sensação de você estar no cinema de volta para a casa das pessoas. E a gente quer incentivar a empresa acima de tudo, né? E por isso que vocês estão servindo essa pipoca hoje para dar aquele cheirinho de cinema. Com certeza. Mano, o cheiro da pipoca já está lá atrás. Eu entrei aqui e já está cheirando a pipoca. E além disso, as pessoas aqui são convidadas a participar de três sorteios. Entre eles o quiz, que é a premiação maior, que são ingressos gratuitos, já para incentivar essas pessoas a irem ao cinema. Fora os baldes de pipoca temático, que todo mundo sonha em ter. Temos o filme Pats, temos o filme Barbie, tem um monte. Eu estou agora com a Ana Júlia, que também é aluna do curso de publicidade do Animar, nesse outro estande. Ana Júlia, como você se sentiu nesse projeto? Eu gostei muito de fazer parte. Uma experiência muito boa para nós, que somos alunos. E eu agradeço a Ossa e a Unimar, a publicidade, o Giba. E como foi a escolha desse cliente para vocês? A gente tinha pessoas do grupo que já acompanhava, deu a ideia, a gente gostou, eles toparam. E você acha que isso vai acrescentar na sua vida profissional depois de formado? Com certeza. Fazer parte de um evento que passa bastante gente, passa bastante aluno, faz muita diferença. A nossa degustação do energético tropical com frutas, com suco bem gostoso, é 100% gratuito para vocês irem degustarem, tá? Além dos drinks, tem sorteio também e degustação e brindes também do energético. Você pode provar, escolher o energético da sua preferência para poder levar para casa. Eu estou agora no estande da Estras Energy Drinks com o Luiz e com o Pedro. E eles vão falar um pouquinho para a gente de como foi trabalhar com essa marca nesse projeto. Cara, foi muito empolgante porque essa marca está saindo agora aqui no mercado de São Paulo. E poder soltar ela aqui para todo esse pessoal de primeira mão foi realmente muito empolgante. A gente está super energizado aqui hoje. Pode ver que o nosso estande é o que mais está concorrido aqui. E o pessoal está gostando bastante, viu? E Pedro, fala para mim, quais são os sabores de energético que a gente conta aqui? Cara, a gente tem cinco sabores, né? Que um deles é o original. Maçã verde, que é o verde. O tropical, que é o laranja. Aí tem o coco e açaí, que é o azul. E a gente tem o pink, o rosa pink, que é o sabor pink e limonete. É isso aí. E qual que mais está saindo aqui hoje? Está concorrido entre o tropical e o açaí de coco ali. Está bem concorrido ali. E como alunos da Unimar, o que vocês me dizem dessa experiência? Cara, é uma experiência muito legal, porque tem tudo a ver com a nossa profissão, que é ser publicitário. E colocar estratégia no meio de ponto de venda, ponto de degustação do produto, é muito legal. E está sendo muito bom. Até o nosso professor Giba, que está por trás de tudo disso aí também. E como vocês chegaram na ideia de representar essa marca? Essa marca é uma novidade, como eu falei. E a gente achou que ia causar super certo, assim. Porque além de ser com o público-alvo mais jovem, né? Que a gente pode ver que é o público de hoje. Como ela estava se inserindo agora no mercado, foi a melhor opção possível para a gente representar aqui hoje. Eu estou agora com o Gustavo, que é representante da Estrasa Energy Drink. Gustavo, o que você está achando aqui do evento? Olá, tudo bem? O evento é bacana para a marca, para a divulgação. E como você pode ver, são bastante jovens aqui que estão querendo experimentar o drink, né? E é o energético único, é o único energético que brilha aqui no Brasil. Então, e fala mais um pouquinho. O Luiz estava explicando para a gente que é uma marca que chegou recentemente em Marília, que já está em São Paulo há algum tempo. E como que está essa introdução aqui no mercado? É isso aí. A fábrica é em Caxias, né? Ela é do sul. E a gente veio com ela para São Paulo. São Paulo já está implantada e descemos para o interior de São Paulo. E está sendo sucesso aqui no interior. E a adesão do pessoal parece que está sendo bem grande, como a gente pode ver aqui. Bem grande, bem grande. O pessoal, a fila está grande aí, mas todo mundo vai sair tomando energético daqui. E além de ser o único que brilha, né? Que é iluminado, tem sabores também diferentes das outras marcas. É isso aí. O Straz, ele vem com cinco sabores e você pode fazer o drink com ele. A pessoa que também, que não bebe o Straz, é legal também, que você pode tomar ele com água com gás. E vai te dar o efeito no copo, no drink. Legal. E tem mais alguma coisa, Gustavo, que você gostaria de contar para a gente sobre essa marca nova, que está fazendo um tanto sucesso aqui na cidade? Ó, vou contar uma novidade aqui para vocês aqui. Já, já vai estar num supermercado de grande porte aqui da cidade. Eu estou agora com a Marcela, que também é aluna do curso de publicidade. Nesse outro estante, Marcela, me conta um pouquinho sobre essa experiência de organizar esse grande evento. Eu falo que a Expo Marcas é uma grande oportunidade. Por quê? Talvez fosse ser uma experiência que nós só teríamos quando formados, né? Então, vamos desde a prospecção do cliente até o grande evento, que esse ano é a vigésima edição. Então, eu falo que é uma experiência incrível. Então, desde a prospecção até a ativação da marca, construindo mais e mudando a percepção de valor das pessoas ao consumir o produto. E como você, o seu grupo, escolheu essa marca? Nós pensamos primeiramente qual marca se adequaria melhor ao público universitário, que esse é o grande foco, o público da Unimar. Então, nós pensamos na Life primeiramente, por ser uma grande empresa. Tivemos um grande apoio deles. Então, eu falo que tivemos uma sorte gigantesca mesmo, porque eles super apoiaram a gente. Foi uma experiência super legal. E toda essa explicação, né? Do mercado, da prospecção, tudo isso vocês aprenderam no curso. Isso, e ainda no terceiro termo. Então, tem muito curso pela frente. E mesmo assim, já estamos trabalhando com isso. É um contato muito direto com o cliente mesmo. Então, realmente, sendo preparados para o mercado de trabalho. Exatamente. E bem cedo, é muito bacana. Agora eu estou com a Maria Júlia, com a Marê e com o Gabriel, que é uma vitrine viva. Marê, me fala um pouquinho sobre essa experiência que vocês estão vivendo aqui hoje. Então, é uma experiência muito, muito legal, porque a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende em aula. Então, é muita correria, é muito corre, mas a gente se une para conseguir fazer tudo valer a pena e para as pessoas serem uma boa experiência e para a gente também ter esse gostinho de como é trabalhar em equipe. Maria Júlia, e como vocês chegaram na escolha dessa marca? Então, a gente teve muito pensamento sobre coisas que a gente gostaria de estar passando para as outras pessoas. A gente escolheu a marca Regiane Matos porque ela é uma marca que carrega muitos ideais que a gente valoriza, como o empoderamento feminino, a independência financeira que está marcada aqui no nosso estande. Agora, Gabriel, dá um passinho aqui para frente. Com certeza. Gabriel, como você está se sentindo assim, todo brilhante? O máximo! Eu estou me sentindo uma pura joia da Regiane Matos. E está fazendo jus às joias? Com toda certeza. O pessoal aqui está adorando. É para chamar a atenção, não é mesmo? E está fazendo o serviço. Ficou realmente muito bonito. Parabéns! Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. É isso, gente. Esse foi o Expo Marcas Unimar 2024. Espero que vocês tenham gostado. E vem para cá! E vem para cá!